Um inseticida e repelente natural caseiro para proteger as nossas flores, plantas, contra os pequenos insetos e pragas que atacam as nossas flores. E para nós podermos conservar sempre lindas e bonitas as nossas plantas, inclusive as nossas orquídeas. Aqui esta haste floral está sendo atacada por pulgões. Esse inseticida é excelente para nós eliminarmos essas fraguinhas. Nós vamos precisar de três componentes para fazer o nosso inseticida. Nós vamos precisar aqui de azeite.